Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Próxima corporação, concorra municipal, escola, Vecelino, Siga, Funeg, fundação, maio de 2012, endereço, rua Barrão de Camasari, sem número, bairro, Barrão de Camasari, cidade, Catu, presidente, David do Carmo, vice-presidente, Caiane Rocha, regente, Rodrigo Santana, baliza, Evelyn Tauane, balizador, Marlon Barbosa, Mô, Gessivan Santana, coreógrafo, Vado Teixeira, instrutor de linha de frente, Vado Teixeira, instrutor de percussão, Rodrigo Santana. Número de componentes, linha de frente, 26, corpo musical, 32, total 58. Agradecimentos, gratidão a Deus por mais um ano de vida, por mais uma chance de sermos felizes e de aprender com os erros, pois todos os dias são páginas em branco, prontas para serem preenchidas com felicidade. Mensagem, a nossa maior glória não exige no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos sempre depois de cada queda. Filipe, em julgamento! Filipe, em julgamento! Vamos lá. 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 Vamos lá.